Neste vídeo você vai aprender a criar vídeos incríveis com animação para viralizar o seu conteúdo em diversos formatos como Shorts do YouTube, Reels do Instagram e até mesmo TikTok. Essa é uma chance de criar o seu canal Dark multiplataforma para viralizar com o uso de inteligência artificial e ganhar muitos inscritos rápido. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, então já deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e siga-me no Instagram para receber mais conteúdos que vão te ajudar a crescer no YouTube e viver dos seus rendimentos online. Hoje vou te ensinar a criar vídeos como este que você está vendo aqui dentro do programa de edição para que você possa construir um canal Dark multiplataforma. Para isso é preciso você se atentar ao formato em comum utilizado por diversas plataformas, como é o caso aqui do YouTube, Instagram e o TikTok, que é na posição vertical com formato de 1080x1920 pixels, que é o formato utilizado nos Shorts do YouTube. A grande sacada desse tipo de canal Dark multiplataforma está na viralização, onde você pode oferecer um conteúdo de qualidade que podemos conseguir usando as inteligências artificiais para auxiliar na criação do conteúdo, facilitando o processo criativo com a geração de imagens e animações personalizadas para os nossos vídeos. Então vou te mostrar agora passo a passo quais são as IAs que você pode utilizar para a criação dos seus vídeos e como usar nas plataformas. E a primeira plataforma que vamos utilizar é o Leonardo.ai, que traz uma nova funcionalidade de animação para qualquer geração de imagem. Então vou te mostrar como você pode criar essas animações a partir de qualquer imagem gerada e como conseguir também animações sem gastar os seus créditos. Então vamos lá, vou mostrar para vocês que existem três formas de você criar animações aqui dentro do Leonardo.ai sem que você fique limitado aos seus 150 créditos diários que você tem disponível aí para você, ok? A primeira forma é você criando as suas imagens com seus prompts pelo Image Generation. Você clica aqui e aqui dentro de All Image Generation você já pode ver que eu tenho imagens que eu já criei aqui com animações sobre Jesus Cristo para compor aquela história que eu mostrei para vocês ali no início do vídeo. E é exatamente aqui nesse campo que você vai colocar o seu prompt para que você possa fazer então a sua animação. Então vou criar aqui um prompt rapidamente mostrando para você como fazer isso, ok? E a melhor forma de fazer isso é vindo aqui no Google Tradutor e colocar os seus prompts em inglês. Então por exemplo, se eu quisesse um prompt sobre Jesus curando um enfermo. Então vou pegar isso daqui, CTRL C e vou colocar aqui. Aí eu vou colocar vírgula, vou botar High Quality 8K Cinematic. Agora é muito importante você se atentar a esse detalhe. Se nós vamos criar imagens na vertical, que é justamente para a gente criar canais dark multiplataformas, então você vai criar imagens na vertical. Então você vai vir aqui nessas configurações aqui e vai colocar 9x16, ok? Esse é o formato que deve ficar. Aqui eu vou colocar somente duas imagens, que ele vai gastar apenas 4 créditos e vou clicar em Generate. Então olha só que bacana, ele criou aqui duas imagens e a imagem que mais tem a ver seria essa da direita aqui, que mostra ele com um suposto enfermo. Agora como que a gente faz para animar essa imagem? Então você vai vir aqui, onde está escrito aqui, Generate Motion Video. Você vai clicar aqui nessa função. Aqui você pode deixar em Motion Strength, pode deixar como 5. A visibilidade você não tem como deixar privado, como você pode ver aqui. Na versão gratuita você só tem como deixar público. E como vocês podem ver, você vai gastar 25 créditos para fazer a animação dessa imagem. Eu vou clicar aqui e depois eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos. Então vamos lá. Então ele está gerando aqui exatamente essa imagem em movimento, ok? Ele está fazendo com que essa imagem vire uma imagem animada. Vamos ver então como que vai ficar aqui o resultado. Então olha só o resultado aqui como que ficou. Repare que ele está fazendo um movimento aqui em perspectiva. Isso ficou bem legal e daria até para a gente usar aqui na nossa história. E repare que você fazendo assim, você já gastou 25 créditos. Então isso não fica muito barato aí para você, porque você conseguiria utilizar apenas 8 vezes esse recurso para você gerar 8 imagens animadas. E como eu falei para vocês, eu vou mostrar como que você pode fazer isso de forma ilimitada. E vou mostrar exatamente como fiz também. Como vocês podem ver aqui embaixo, existem algumas imagens aqui que eu utilizei naquela história que fui eu que gerei. Então por exemplo, tem essa daqui, tem essa outra daqui também, que não ficou legal. Como vocês podem ver aqui, a coisa fica uma misturepa danada aqui embaixo, está vendo? Então essa foi um gasto desnecessário, porque não ficou legal. Então mais embaixo eu preferi utilizar a imagem estática e fazer uma animação apenas com zoom mesmo dentro do programa de edição. A outra imagem animada que eu fiz foi essa daqui, da cidade de Belém, como se tivesse um drone sobrevoando a cidade e filmando ela por inteiro. Então ficou muito legal também e eu utilizei ela na nossa animação. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ficou essa animação completa dessa história. Bom, e agora para que você não fique gastando aqui os seus créditos, deixe ele somente para você poder criar imagens que você não conseguiu encontrar nessa dica número 2 que eu vou mostrar para vocês agora. Então a segunda forma de você conseguir imagens animadas aqui dentro do Leonardo é você vindo aqui, clicar aqui nessa setinha para voltar e você clicar aqui em Motion. Olha só que bacana, aqui já vai aparecer várias imagens já animadas que você pode utilizar no seu projeto. Então de acordo com o nicho do seu canal, por exemplo, eu estou mostrando aqui para você dentro de um nicho religioso, né? Mas essas dicas que eu estou passando aqui para você servem para qualquer nicho. Então dependendo da sua história, dependendo do que você quer ilustrar, você vai conseguir encontrar aqui dentro dessa parte de imagens ilustradas, imagens animadas de vários estilos. Olha só, basta você passar o mouse em cima e você já pode ver como que é a animação. Então por exemplo, olha essa daqui, olha que legal os peixes nadando ali debaixo d'água, uma cidade submersa. Se a gente for descendo aqui, então você vai ver que existem imagens para diversos nichos. Essa é a outra forma. Aí você fala, pô Wagner, mas como é que é que eu pego essas imagens? Então por exemplo, vamos supor, você gostou dessa imagem aqui, você vai clicar sobre ela, clica mais uma vez para ela pegar uma melhor resolução e você clica aqui em MP4. Então olha só que bacana, você clica aqui e está aqui, você dá o nome para a sua imagem e salva aí no seu computador. Muito bacana, né? Eu até salvei aqui para mostrar para vocês que baixa tranquilamente. Então essa é a segunda forma que você consegue encontrar imagens aqui para o seu projeto. E olha só a diversidade de imagens que tem aqui. Você já tem aqui uma outra de Jesus que eu poderia muito bem baixar para utilizar no projeto. E vamos descendo aqui que você vai ver que existem diversas imagens para qualquer nicho que você quiser criar o seu canal multiplataforma. Fica aqui para vocês essa segunda dica e é ilimitado. Você pode baixar quantas imagens você quiser. Para você ter uma ideia, nesse vídeo que eu fiz aqui para mostrar como exemplo para vocês, eu consegui muito daquelas imagens por aqui. Isso já me poupou demais. Olha aqui, eu utilizei inclusive essa imagem aqui dentro do projeto que vocês vão ver daqui a pouco o vídeo completo, ok? Agora caso você tenha pesquisado aqui diversas imagens e você ainda não conseguiu encontrar aquela imagem que vai servir aí para a edição do seu vídeo, eu vou mostrar então a terceira opção que você pode encontrar aqui dentro do Leonardo para deixar ela animada também, que é você vindo aqui nessa parte de fotografia. E olha só, aqui vai ter diversas imagens também na vertical para você poder baixar e transformar ela em um vídeo. Então, por exemplo, vamos supor que você gostou dessa imagem aqui. Você clica sobre ela e você pode já clicar de cara aqui, image to motion. Pode deixar com essas mesmas configurações e gerar a sua imagem, onde você vai gastar aqui 25 créditos também. Aí você fala, pô Wagner, mas aí isso vai continuar gastando os meus créditos. Sim, você tem uma outra opção. Você pode vir aqui, clica sobre ela, baixa ela aí no seu computador como uma imagem estática mesmo, sem nenhuma animação, como eu vou fazer aqui agora. Vou salvar. E você pode vir aqui no site da replicate.com. Basta você vir aqui, ó, deleta essa imagem aqui. E onde tem aqui drop a file, você vai clicar sobre ela. Basta você pegar então a imagem que você salvou lá do Leonardo. E você vai jogar aqui, ó. Olha que legal, ele vem com alta resolução. Aqui você muda para 25 frames. Aqui você pode deixar da forma como está e clicar em Run. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar então a gerar uma animação para essa imagem, sem que você fique gastando os seus créditos lá do Leonardo. E aqui ele vai começar a mostrar em tempo real a duração que vai levar para ele gerar essa imagem. Assim que terminar, já volto mostrando para vocês. Pronto, já terminou de gerar aqui então a imagem. E olha só como que ficou legal essa animação. Se a gente passar o mouse aqui em cima, você vê que ela tem a duração de 3 segundos. Isso já é mais do que o suficiente para você poder ilustrar aí um trecho da sua história. E pegando o gancho aqui da sua história, é necessário você também criar todo o seu roteiro utilizando uma outra inteligência artificial, que pode ser tanto o Google Bards quanto o ChatGPT. No meu caso, para criar essa história, eu utilizei o ChatGPT. E eu vou mostrar aqui para você como que ficou a estrutura rapidamente. Olha só. Então aqui no ChatGPT, eu pedi para ele criar uma história da seguinte forma. Olha só como que eu escrevi. Crie uma história resumida de Jesus, baseado na Bíblia, para vídeo curto do YouTube e rios do Instagram. Olha só. O bacana de você criar esse tipo de roteiro aqui no ChatGPT, sempre pedindo uma história resumida, e falando que é para vídeos curtos do YouTube e rios do Instagram, ele já vai criar para você aqui um vídeo que vai ter aí por volta de um minuto de duração. E nesse caso aqui, ele criou então o título, A Jornada Transformadora de Jesus. E aí ele criou aqui uma introdução, criou cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, e de uma forma bem resumida como eu pedi. No meu caso, eu preferi começar já da cena 1, onde a narrativa já começou falando aqui. Aí vem a cena 2, a cena 3, que fala dos milagres, a cena 4, dos conflitos e desafios, a cena 5, que fala sobre o sacrifício redentor, a cena 6 e a conclusão. Na minha história, para que ela ficasse bem curta, para que pudesse ter ali um minuto dentro dos shorts, eu peguei direto da cena 1 até a cena 6. Eu não coloquei nem a introdução e nem a conclusão, até porque é meio que repetitivo, então não tem necessidade. Então vou colocar aqui um trechinho de como ficou a edição aqui dentro do CapCut. Olha só. Jesus nasceu em Belém, em uma manjedoura humilde. Sua chegada foi anunciada por estrelas cintilantes, e os humildes pastores foram os primeiros a testemunhar o nascimento do Salvador. Crescendo em sabedoria e graça, Jesus começou a pregar mensagens de amor, perdão e compaixão. Suas parábolas simples, como a do bom samaritano e o filho pródigo, tocaram os corações das pessoas, desafiando as normas sociais da época. Os milagres de Jesus, desde a transformação da água em vinho até a cura de enfermos, destacaram seu poder divino. O ideal é que você assista esse vídeo completo dentro da plataforma, seja no Shorts, no Reels, no TikTok, e eu vou deixar ele completo com toda a finalização de edição lá no meu Instagram, para você assistir e ver como que ficou com todos os efeitos de edição, ok? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Aproveite e siga-me lá no Instagram também, que em 2024 eu vou trazer muito conteúdo para vocês por lá também, ok? Basta vocês acessarem Superando Resultados dentro do Instagram e vai nos Reels, que você vai assistir então esse vídeo completo. E o motivo pelo qual eu estou publicando também nos Reels é que como vocês podem ver aqui, o vídeo ficou com um minuto e meio. Por esse motivo, eu não publiquei nos meus Shorts aqui do YouTube. O ideal é que para você montar um canal Dark multiplataforma, você mantenha seus vídeos todos com um minuto. Assim, você publica no YouTube, no TikTok, no Instagram, exatamente a mesma história, e crie também o seu canal sempre com o mesmo nome em todas as plataformas, para que assim todo mundo possa identificar melhor o seu conteúdo e os seus canais, ok? Outra coisa muito importante para esses seus vídeos são as músicas de fundo que você vai colocar. Como você pode perceber, todas as músicas que eu coloco nessas histórias que eu apresento para vocês, são aqui da Epidemic Sound. Eu tenho uma conta paga de um plano básico, onde eu posso utilizar aqui no meu canal sem ter problema nenhum de direitos autorais. As músicas são qualidades de cinema, e você pode vir aqui, por exemplo, em Music. E aqui você tem diversos estilos, como Pop, Jazz, Electronic, Hip Hop, Funk, Country, Rock, Classical e diversas outras aqui, como você pode ver. Se você vier aqui em cima também, Sound Effects, você também vai ter vários efeitos de áudio para você colocar aí nas suas animações. Tudo dividido aqui por categorias, para que você consiga encontrar mais facilmente o efeito sonoro que você quer para os seus vídeos. Eu vou deixar aqui um link para vocês na descrição, que vocês podem fazer um teste gratuito de 7 dias aqui dentro da Epidemic Sound, e você pode cancelar ele a qualquer momento, caso você não queira prosseguir com um plano pago, ok? Outra dúvida que muita gente sempre me pergunta é sobre essas vozes de narração. Quais são as vozes que eu utilizo e como que eu encontro essas vozes? Aqui dentro da Eleven Labs, que é a plataforma que eu sempre utilizo para fazer narração dos meus vídeos, eu sempre venho aqui em Voice Library para você encontrar qual é a voz que você quer. E aqui vai ter todo um portfólio de vozes aqui para você descobrir a tonalidade, qual é o tipo de voz que você quer colocar no seu projeto. Por exemplo, essa do Marcos aqui. Basta você clicar em Sample e você vai sempre ver como que é a tonalidade de voz. Você gostou? Clica em Edit Voice Lab, que ele vai aparecer dentro da sua biblioteca. Então, por exemplo, essa do Bruce aqui, eu já adicionei. Tá vendo? Quando você não adicionou, vai estar escrito aqui Edit Voice Lab. Quando já estiver assim é porque você já adicionou. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa voz do Bruce aqui, que eu já adicionei na biblioteca. Para isso, basta a gente voltar aqui em Speech, Síntesis, depois que você adicionou a sua voz. E aqui está a voz do Bruce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no chat de EPT, vou copiar esse trecho número 1 aqui e vou colar aqui na parte de texto para a gente fazer aqui, então, a geração de voz. Basta clicar em Generate e ele vai gerar, então, a voz do Bruce aqui para a gente fazer nessa narração. Olha só como que vai ficar. Jesus nasceu em Belém, em uma manjedoura humilde. Sua chegada foi anunciada por estrelas cintilantes e os humildes pastores foram os primeiros a testemunhar o nascimento do Salvador. Então, a partir do momento que você colocou aqui, fez a sua narração, você gerou a sua voz, você dá um play aqui para saber como que ficou. E, caso você tenha gostado, basta você vir aqui e clicar em Download. Ele vai fazer, então, o download da sua voz. Depois, basta você clicar em Salvar aí na sua pasta e depois você já pode utilizar aí na sua edição de vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui dentro do CapCut como que você pode fazer essa edição. É muito simples, olha só. Basta você clicar aqui em Import. Aqui dentro da pasta já tem as imagens e também os áudios da narração. Basta você clicar em Importar. E aqui a primeira coisa que você vai colocar é o áudio da sua narração, pois é por esse áudio que você vai se basear e saber quais são as imagens que vão ficar por cima. Então, por exemplo, aqui você vem e dá um play. Olha só, Jesus nasceu em Belém em uma manjedoura humilde. Sua chegada foi anunciada por estrelas cintilantes. Olha só, Jesus nasceu em Belém em uma manjedoura humilde. Então, por exemplo, aqui a imagem de Belém é a primeira imagem. Logo depois a gente vai ver aqui qual é o próximo trecho. A gente já diminui aqui. Vamos dar um play. Sua chegada foi anunciada por estrelas cintilantes. Aqui a parte das estrelas cintilantes. Aí você vai pegando todas as imagens que você já baixou que tem a ver aí com a sua narração. Então, olha só. Vamos ver o que mais que diz aqui. E os humildes pastores foram os primeiros a testemunhar o nascimento do Salvador. Está falando dos humildes pastores. Está aqui a imagem. E o que eu quero mostrar aqui para vocês também é que só o fato de eu ter trazido já as imagens nesse formato vertical, ele já reconhece então o formato e você não precisa nem configurar. Então, aqui ele já vai deixar no formato de 1080x1920 e basta você ir colocando as imagens junto com seus áudios que você já vai poder fazer então aqui a sua edição completa, ok? Eu só queria mostrar esse detalhe aqui para vocês. É muito simples. Depois você pode colocar aqui as legendas animadas e também colocar a sua música de fundo. E se você não sabe fazer edição de vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal que é esse daqui, ó. Edição de vídeo cinematográfica. Eu ensino tudo passo a passo como que você pode fazer edição dinâmica pelo CapCut. E você pode baixar aqui o pack de efeitos aqui através desse botão que você vai cair dentro do meu canal do Telegram. E eu criei essa página aqui para mostrar para vocês justamente como fazer para chegar até os arquivos. Então, você vai estar aqui dentro dessa página. Você vai clicar aqui, ó, nessa barra azul. Depois você vai abrir aqui em arquivos. E na próxima página vai ter todos os packs de efeitos aqui, ó, para você poder baixar. São vários arquivos que eu deixo de bônus aqui para quem é inscrito do canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Entre no meu canal do Telegram para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos do canal em primeira mão e sempre pegando os bônus que eu deixo das aulas para vocês. E aqui dentro do canal do Telegram, eu também sempre deixo os links para vocês de tudo que eu mostro para vocês, as plataformas, as inteligências artificiais. Então, vale a pena você fazer parte aqui desse meu canal para receber todos esses bônus, ok? E dá uma olhada na tela final que tem mais um vídeo aqui que eu estou sugerindo para você que vai te ajudar bastante. Um grande abraço para vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho